A hora de falar do cenário policial e pra isso a Natália já tá ao meu lado. Natália, boa tarde. Boa tarde. Como é que foram as últimas horas? Olha, você quer saber mesmo? Quero, claro. Então vamos lá, Luan. Foram agitadas, teve tentativa de homicídio, teve muitos acontecimentos, teve mistério aqui na nossa região. Então tá, atualiza pra gente, o pessoal de casa, que todo mundo tá querendo saber sobre isso. É isso aí. Lembrando que o Ocorrências Policiais tem um time VIP de patrocinadores que já tá passando aqui na nossa tela interativa. Olha, a notícia que eu vou trazer agora se trata de um mistério, uma tentativa de homicídio e ela tem o oferecimento dos postos chiquinhos. Olha só que conveniência bonita, hein? Toda reformada, novinha pra você. Então aparece lá nos postos chiquinhos e olha, sinta a diferença porque o combustível é de qualidade. A conveniência tem um salgado lá maravilhoso, eu recomendo pra vocês. A gente vai falar sobre uma tentativa de homicídio que aconteceu aqui na capital do Vale, aqui em Tijucas, em plena luz do dia. Dois homens em uma motocicleta atiraram contra um jovem. A polícia foi informada que disparos de arma de fogo foram efetuados por volta das 14h30, lá na rua Lauro Miller, esquina com a rua 13 de Junho. E olha só, quando chegaram no local, nem autores e nem a vítima estavam no local. Logo em seguida, deu a entrada no hospital aqui de Tijucas, um jovem que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo. Ele informou que não sabe a motivação do crime, ele não corre risco de vida e conseguiu informar também que foram dois homens em uma motocicleta que simplesmente passaram por ele e atiraram. Essas são as informações até o momento. Se trata aí de um mistério aqui na nossa região. E olha só essa situação, um morador de Tijucas enviou para a nossa equipe de jornalismo essas imagens que vocês vão ver na matéria. Um homem invadiu a residência e levou um pássaro, que era de propriedade aí dessa vítima, desse furto. Um morador do bairro 15 de novembro, em Tijucas, divulgou as imagens, hoje, de um furto ocorrido em sua residência. O caso foi registrado no último domingo. Nas imagens, é possível ver o criminoso de calça escura e moletom vermelho pulando o muro e invadindo a propriedade da vítima. Na ação, um pássaro da espécie Trincaferro foi levado. Olha só, essa notícia que a gente acompanhou agora tem oferecimento de Manecar Consórcios e Veículos. Todo mês, duas vale-compras de combustível são sorteadas. Quem é que não quer combustível de graça, né? E quem não quer ganhar um veículo zero quilômetro no final do ano? Isso é só na Manecar Consórcios e Veículos. Agora, no oferecimento de Energy Luz Design, a gente vai lá para o nosso site, Energy Luz Design, lá em São José, vai passar aqui para vocês acompanharem. O Rafael e o Osmar estão lá, são ótimas oportunidades para vocês. E com um oferecimento de Energy Luz Design, a gente vai lá para o nosso site trazer informações para vocês sobre essa situação. Consumo próprio foi o que alegou um traficante diante de uma abordagem onde uma quantidade considerável de maconha e skank foram apreendidas. Isso aconteceu lá no bairro Zimbros, em Bombinhas. As informações que se tinham é que o veículo era utilizado, um VW Gol vermelho, estava sendo utilizado para cometer furtos. As denúncias foram feitas pela população lá da rua Iriri, no bairro Zimbros, em Bombinhas. A polícia se deslocou para o local e, em deslocamento, a abordagem aconteceu na Avenida Leopoldo Zarlene. Eles viram o veículo lá denunciado pelos moradores. Quando a polícia se aproximou, o veículo tentou fugir, mas foi abordado. Um tijolo de maconha com aproximadamente 500 gramas do entorpecente, mais uma quantidade de skank foram apreendidas e o rapaz alegou que era para consumo próprio. Você acha que a polícia acreditou nisso? É claro que não, né? Ele foi preso por tráfico de drogas. Agora a gente continua e vai trazer outra informação. Motorista de aplicativo fez uma proposta bem decente. A gente já deu aqui para vocês um spoiler do que a gente vai trazer e a gente vai trazer imagens desse caso para vocês. Uma situação bem conveniente que uma moradora de Tijucas vivenciou ao chamar uma corrida pelo aplicativo da 9-9. A corrida, toda essa informação, a gente vai trazer no oferecimento de escute proteção veicular. Já que a gente está falando de veículo, é muito importante você estar bem protegido, não caia em atrapalhadas. Por isso, escute proteção. As imagens para vocês, olha só, ela fez um alerta nas redes sociais. As imagens que a gente vai mostrar para vocês são de prints feitos pela vítima. Ela pediu a corrida e ela informou, ela relatou tudo o ocorrido. Ela pediu para que ele esperasse aproximadamente 5 minutos somente pelo tempo para ela sair do trabalho e poder, então, ir por seu trajeto com o motorista de aplicativo. Só que sabe a resposta dele, gente? É uma resposta bem complicada. Ele ofereceu para que ela pagasse em sexo a corrida e que ele poderia esperar e até pagaria o jantar. Uma situação bem conveniente. Ela bateu os prints e divulgou todo o ocorrido nas redes sociais dela pelos stories do Instagram. Ela marcou também o aplicativo da 9-9 de corridas e eles responderam rapidamente. Até a gente vai acompanhar aqui a resposta deles. Tem imagens lá no site com a resposta da 9-9 que disse que prontamente eles vão tomar todas as devidas providências nessa situação. Lembrando que o rapaz já foi identificado graças aos prints e as informações fornecidas pela vítima e a 9-9 se compromete a tomar todas as devidas providências nesta situação. Vou chamar o Luan para cá porque a gente já está quase terminando ocorrências policiais. Luan, essa informação, oferecimento de laboratórios Hoffman. Sua saúde está em dia? Tem que dar uma cuidada, Luan. Então vou procurar laboratórios Hoffman para melhorar e ficar 100%. 100% tem que cuidar e saber como a sua saúde está, não é mesmo? Olha só, a gente vai falar no oferecimento de laboratórios Hoffman, a gente vai trazer mais uma atualização sobre o caso da menina de apenas 11 anos que está grávida após um abuso sexual. Todo o pedido de aborto foi negado inicialmente pela justiça e agora a menina já retornou para casa. A última atualização ontem, que a juíza que era responsável pelo caso, a Joana que apareceu aqui nas imagens para vocês, ela deixou o caso e o juiz substituto deve então seguir com a tramitação que está em segredo de juíza. As informações que foram divulgadas é que a menina então deixou o abrigo e voltou para sua residência. Sobre o aborto, até o momento, não se sabe se a família vai optar pela retirada da criança, que pode ser feita por vias legais, ou se vão aí manter essa gravidez. Até o momento são essas as informações. A Daniela Félix, que é advogada da família, afirmou que a família ainda não tomou uma decisão sobre o que irá fazer, mas que estão felizes porque a criança, a menina de 11 anos, já está em casa. Que caso, hein? Segue rendendo, a gente vê no Instagram, no Facebook, muita gente ainda comentando, debatendo, opinando a respeito desse caso. Certamente é o grande destaque nacional do momento, né Natália? Exatamente. E todas as informações, Luan, estão disponíveis lá no vipsocial.com.br. Em todas as matérias, a gente tem lá um relembre para que você possa acompanhar aí a linha do tempo, vamos dizer assim, de tudo o que aconteceu desde o início, onde foram as imagens vazadas, vazadas, então que o caso veio à tona na mídia. Então todas as informações estão lá no site vipsocial.com.br. O Luan já vai voltar com vocês, mas antes deixa eu me despedir. Lembrando, acessem o site, todas as matérias exibidas aqui estão lá no site para vocês acompanharem. Eu volto amanhã dentro do Jornal Bife com mais ocorrências policiais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho